Demis Xavier, o designer dos artistas O coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar os sentimentos que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Por mesmo que prometa me amar E por mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô torcendo de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Ou se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pregada de Marquinhos O meu coração curar Pregada de Marquinhos Pregada de Marquinhos Se eu amo Eu sou Se ele não viu Pregada de Marquinhos Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Quando eu me deixo Estou confio E preciso desse amor Se eu amo eu sou Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim E se preparar para amar 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 Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo Foi aí E se preparar para amar Sua cama foi a maneira E se preparar para amar 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 Foi a armadeira, acreditei no seu poder e a coração Ao saber que era só mais um, a sua lista de tradução Você me enganou, você me iludiu e eu caí apaixonado Eu ficando com você e você com mais de 10 Olha, você me enganou, eu caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Ele só quer te tirar de tempo e não tá nem aí pro que tu tem no coração Bebe, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber o ano certo Vamos para a praia tomar caldo e nitrão Ou te dá carinho ou te pega no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que luxos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz Se você copa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que luxos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E faz meu compadre Dênis Xavier, o designer dos artistas Oi, esse é a pegada de Raqueiro Bora minha turma Cente Alves Bora Carla Bora o Biminho do Gado Esse é a pegada de Raqueiro Mete um bloco nele, faz pro seu pai Dênis Xavier, o designer dos artistas Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Chego nosso amor pra sempre vir E andar de bar, quero poder jurar Que essa paixão jamais terá Palavras apenas, palavras pequenas Palavras comendo Palavras apenas, palavras pequenas Palavras ao vento Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Em cada esquina, para em cada olhar Quero poder jurar Que essa paixão jamais terá Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, apenas Palavras, pequenas Palavras, ao vento Palavras, apenas Palavras, pequenas Palavras, ao vento Pujo no cavaco, o alagor é estourado Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Viver pra voar Nesse azul sem direção Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizem sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Viver pra voar Nesse azul sem direção Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizem sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Vou mudar E um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sou Isso é uma miragem Podes crer Vou mudar E um dia você mesmo vai viver Diante do espelho do poder Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Viver pra voar Nesse azul sem direção Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizem sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Vou mudar E um dia você mesmo vai viver Quem era, quem tu sou Isso é uma miragem Podes crer Vou mudar E um dia você mesmo vai viver Diante do espelho do poder Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Até o fraternal de como o rei com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô vendo Mesmo que você ligue o fogo assim você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Luiz, o poderoso chefão Apesar de não me comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô vendo Mesmo que você ligue o fogo assim você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro pôr no ar Eu preciso pra esperar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte e você chegou O meu presente Que Deus me deu Que amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de acordar lá do céu Sorte de beijar na sua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar lá do céu Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro pôr no ar Eu preciso pra esperar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte e você chegou Eu tenho sorte e você chegou O meu presente Que Deus me deu Que amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de acordar lá do céu Sorte de beijar na sua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar lá do céu Sorte de acordar lá do céu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de acordar lá do céu Sorte de beijar na sua boca Sorte de te tirar a sua roupa Sorte de acordar lá do céu Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Nelis Xavier, o designer dos artistas Luiz, o poderoso chefão Ser assim é um sonho pra mim E quando eu não te vejo Penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa E ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos, meu barão, me guiam Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim é um sonho pra mim E quando eu não te vejo Penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa E ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos, meu barão, me guiam Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim é um sonho pra mim Você é assim Você é assim é um sonho pra mim Você é assim Luiz, o poderoso chefão Puge do cavaco O alagoano estourado Luiz, o poderoso chefão Nenê, 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 nenê O que aconteceu? São todos te querendo Tu vem ficar mais vivo Oh, nenê, nenê, nenê Me dá seu coração Que eu me caso com vocês Nessa noite de São João Que eu me caso com vocês Nessa noite de São João Ah, eu tô se apaixonado, é Luiz, o poderoso chefão Tu vai saber como estou Enjeitar o céu Amor Vem me passar Já, 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 já E por toda a vida Nunca mais vou separar E por toda a vida Nunca mais vou separar Luiz, o poderoso chefão Tu vai saber como estou Vai saber como estou E por toda a vida E por toda a vida Nunca mais vou separar Luiz, o poderoso chefão Denis Xavier O designer dos artistas Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Me trazer um pátio, nega Pra derramar em você Pode ser um pátio, nega Pode ser um pátio, nega Venha, me deixa eu ver Pode ser um pátio, nega Se retirar me dá prazer Quando chego no riacho Metendo a mão por baixo E arrancando um girassol Sempre canta um velho choque E por um cheiro Embaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Luiz, o poderoso chefão Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Me trazer um pátio, nega Pra derramar em você Pode ser um estudo logo, nega Venha, me deixa eu ver Pode ser um estudo, nega Se retirar me dá prazer Quando chego no riacho Metendo a mão por baixo E arrancando um girassol Sempre canta um velho choque E por um cheiro, nega Embaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Luiz, o poderoso chefão Fuge do cavaco, o alagoano estourado Luiz, o poderoso chefão Moça, eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sempre está na vida da cidade E eu não largo perto do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e vento Mas eu já estou acostumado Mas eu já estou acostumado Uma vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza Até é o meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Cacete como sou Pode mudar, não vai virar Tem mesmo amor que eu sinto por você Por que? Traipira na cidade O sertão sente saudade Perde o gosto de viver Pode mudar, não vai virar Tem mesmo amor que eu sinto por você Por que? Traipira na cidade O sertão sente saudade Perde o gosto de viver Luiz, o poderoso chefão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e vento Mas eu já estou acostumado Uma vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza Até é o meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Cacete como sou Pode mudar, não vai virar Tem mesmo amor que eu sinto por você Por que? Traipira na cidade O sertão sente saudade Perde o gosto de viver Pode mudar, não vai virar Tem mesmo amor que eu sinto por você Por que? Traipira na cidade O sertão sente saudade Perde o gosto de viver Luiz ou poderoso chefão Calor da paixão Mas chama, a chama A chama, o sucesso Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde morar Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te dei Ontem sonhei Você dormindo Abraçado comigo Era tão lindo Nosso amor E quando acordei E não te vi do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido Escondido Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente só da você Calor da paixão A chama do sucesso É muito bom É muito bom Obrigado.